A CIDADE NO BRASIL A Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A Mulher quer ter o seu espaço. E aqui é o lugar certo para você, mulher. Para você, toda a família. Convida os filhos, convida o pessoal aí ao seu redor para assistirem esse programa que é tão especial. Nós vamos falar sobre um tema super interessante nessa tarde. Vamos falar sobre o câncer de colo do útero. É bem importante. Porque se o câncer for prevenido, diagnosticado precocemente, a mulher tem uma qualidade de vida muito saudável. Mas esse câncer é um câncer muito comum, que tem a balada e a vida e a saúde de muitas mulheres. E basta aqueles exames de rotina. Todo ano, a mulher visitar o seu ginecologista, né? Para fazer os exames. Isso salva vidas. Então, mulher, que possamos, nessa tarde, ter esse despertamento para que possamos ter uma vida maravilhosa. E falar de saúde é falar de coisas que Deus se agrada. Olha o que diz em 1 Coríntios 6, lá no versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que não sois de vós mesmos, fortes comprado, glorificai a Deus no vosso corpo também. Quando nós nos cuidamos, estamos glorificando ao Senhor. E isso é lindo. Como o nosso Deus é precioso, né? Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. Bom, antes de bater esse papo e de te apresentar os nossos convidados de hoje, eu quero fazer um convite para você. Para você se tornar um semeador na Boas Novas. A Boas Novas, ela é uma rede de televisão 100% cristã. E ela conta com milhares, milhares, milhares de semeadores que se importam e querem também fazer parte dessa rede missionária, que leva a palavra de Deus, a boa notícia, né? Há tantos lugares que você nem imagina. Hospitais, presídios, no Brasil todo e no mundo, pela internet, têm sido abençoados pela palavra de Deus, pela luz do Senhor. E também quero te convidar a orar pelas Boas Novas para que possamos romper ainda mais a cada dia. Entre no nosso canal no YouTube e veja lá a nossa programação também. Programas que você perdeu. Compartilha com os teus amigos, com a família. E vamos juntos levar a palavra de Deus. Bom, está aqui comigo para bater esse papo a Andréa Ferreira. Ela é ginecologista. Obrigada pela tua participação. Obrigada a você. Fica à vontade, viu? Obrigada. Como eu fiz dica aqui, é o teu consultório. Obrigada pela oportunidade, porque é um câncer totalmente prevenível. Basta que a mulher se cuide. Então, ir ao ginecologista uma vez por ano, é o que eu falo com as minhas pacientes, falo quando vou dar palestras em vários locais, é que a mulher, ela precisa, ela cuida da casa, ela cuida da família, ela cuida do trabalho. Às vezes vai ficando de canteira, né? E ela tem que cuidar dela. Então, ela precisa ir ao médico. É uma vez por ano fazer o preventivo. Domingo, né? Isso, fazer o preventivo. E com o preventivo, a gente já consegue rastrear a doença, e aí conseguir prevenir, né? Porque o câncer de colo, ele é, na região norte e nordeste, o primeiro motivo de câncer na mulher. No centro-oeste e sudeste, a segunda. E no sul, o quarto. Então, assim, a gente tem um Brasil enorme, né? Interessante isso, porque muda, né? Características diferentes, né? Por quê? Porque as mulheres precisam entender que ela precisa se cuidar. Então, a gente precisa colocar a cultura da prevenção. E hoje vamos nos despertar, mulheres. Pelo amor de Deus. Também, a Ana Carolina Nobre, ela é oncologista. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Luana. É um grande prazer estar aqui com a Andréia também. Eu acho que, assim, como a Andréia falou, é importantíssimo o tumor que é mais, o câncer mais curável, né? Você pega uma doença que é pré-maligna antes de se tornar um câncer. Diagnosticável de forma fácil. De forma fácil. Você pega antes de ser um câncer, né? Então, é extremamente curável. Não tem por que ficar com medo, né? Assim, ficar achando que é um bicho de sete cabeças, porque não é. A gente vê muitas mulheres tratando e vivendo uma vida depois tranquila, perfeita, saudável. E hoje em dia, desculpa, a gente consegue, com a vacina do HPV, que a rede pública está disponibilizando, a gente consegue colocar que as meninas entre 9 e 13 anos, e a partir desse ano o Ministério da Saúde já informou que ele vai disponibilizar a vacina também para os meninos, que a gente possa melhorar. Então, é uma geração que não vai passar pelo que a nossa geração e as gerações anteriores à nossa passaram, pelo câncer. A gente consegue prevenir ainda mais. Com certeza. E não só o câncer de colo. O HPV que causa o câncer de colo, ele pode causar também o câncer de intestino, o câncer de faringe. Então, são outros tumores que você tomando a vacina, você protege esses outros tumores. Então, acho que a gente está falando para a família, então eu peço para as mães, eu peço para os pais que se preocupem e levem os seus filhos aos postos de saúde para fazer a vacinação. E as adolescentes, as mulheres, as senhoras, porque falam, ah, eu já entrei na menopausa, eu não preciso mais ir ao médico. Precisa, por favor. Preciso que você vá ao consultório. Até porque o câncer, ele é uma doença que não é somente de pessoas mais velhas, mas ele tem um percentual alto em pessoas que têm mais idade. É o maior fator de risco, né? É o maior fator de risco, é a idade. Também com a gente que vai cantar, louvor, abençoado, a banda Gerados para Adorar, com o Rodrigo, a Pâmela e o... Vitor. Vitor, que está com a gente também. Daqui a pouquinho vai aparecer o Vitor para tocar. Prazer estar aqui, a gente vai aprender um pouco com vocês aqui nessa tarde, tenho certeza que vai ser... Todo mundo aprendendo. Vai ser bênção aqui, a gente... Esse cuidado, né? A prevenção é tão importante, né? Todas as áreas, a gente cuidar do templo do Espírito Santo, né? A gente, nas atividades do dia a dia, às vezes, fica um pouco de lado. Então, eu vejo até como essa geração que a gente tem... Que a gente está vivendo, assim, uma geração que se preocupa mais com a alimentação, né? Se preocupa mais com a questão do check-up, de você estar fazendo esse exame de rotina. Isso é bem importante. E a mídia tem falado muito sobre isso, né? A mídia tem falado muito sobre isso, né? Está em foco, né? É, muito popular. Pode dizer que nunca ouviu falar, né? Porque, na verdade, tem se falado bastante. Mas a gente vai ter também um artesanato super especial com a Sueli Fernandes. Ela vai fazer um chaveiro de fuchico. Aqui a gente está fazendo os fuchicos. São muitos fuchicos. Estamos sempre fuchicando, pro bem. Obrigada pela sua participação. Tudo bem. Deus abençoe, daqui a pouquinho eu vou aí. Já é pra chamar a música? Não? Então vamos bater o papo aqui sobre essa questão do câncer. Câncer no colo do útero. Esse câncer no colo do útero, a mulher sente alguma coisa? Ou é justamente como você falou, com os exames que você vai diagnosticando, ele tem algum sinal, assim, dor, desconforto? No início, no início, ele é silencioso. Mas quando você tem a lesão, vamos dizer assim, já do câncer se desenvolvendo, a mulher tem queixa de sangramento na relação sexual, ela tem queixa de dor, de incômodo. Então, mas essa lesão já está um pouco mais avançada, então que ela procure o atendimento médico especializado mais rápido. Agora, se ela faz o preventivo, às vezes ela não sente nada e tem uma lesão. Porque quando a paciente, ela pega o preventivo, ela fica muito preocupada com uma palavrinha escrita, inflamação. Ai, doutora, eu dei inflamação. Infecção. Mas a maior palavrinha que ela tem que se preocupar ali é se aparecer, sugestivo de HPV. O vírus, ele não tem um remédio para acabar com ele, né? Mas a gente consegue, tendo uma lesão inicial, porque antes de virar um câncer, ele foi uma lesão de ascos, uma lesão de NIC1, que é fácil, né, NIC? NIC a gente grava mais fácil. Pô, meu preventivo vem um NIC, tem alguma coisa errada, eu vou procurar um médico. Na verdade, ele vai evoluindo, mudando esse diagnóstico para um câncer. Ele leva meia anos para virar um câncer. Para virar, então é difícil não diagnosticar antes dessas situações e aí prevenir. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais a respeito desse assunto e desvendar todos esses mistérios, desmistificar o câncer do caldo de útero. Mas antes eu quero convidar vocês para vir para cá, para a gente ouvir o louvor e adorar o Senhor com a música O Véu Se Rasgou. Se esvaziou de toda a sua glória. Meus pecados te crucificaram, humilhado foi por me amar assim. Teu sangue me libertou, já não sou mais o mesmo. Tua cruz me transformou, rendido estou a Ti, Senhor. O Véu se rasgou, Tua luz esplandeceu, a morte não deteu o Teu amor Se esvaziou de toda a sua glória. Teu sangue me libertou. Já não sou mais o mesmo. Tua cruz me transformou, rendido estou a Ti, Senhor. Tua cruz me transformou, rendido estou a Ti, Senhor. O Véu se rasgou, Tua luz esplandeceu, a morte não deteu o Teu amor O Véu se rasgou, Tua luz esplandeceu, a morte não deteu o Teu amor. Meu Salvador Meu Salvador Te dou meu tudo Meu Salvador Te dou Meu Nudo Meu Vão Se Azul Tua Luz Esplandeceu A Morte Não Deteu O Teu Amor O Deus Te Arrascou A Morte Não Deteu Meu Salvador Te dou Meu Vão O Meu Tudo Senhor Meu Salvador Te dou Meu Tudo Meu Tudo Meu Salvador Meu Salvador Te dou Meu Tudo Meu Tudo Senhor Meu Salvador Te dou Meu Meu Vão Já vim aqui para a nossa parte de artesanato com a Sueli, que vai fazer um chaveiro de fuchico para a gente. E lindo, daqui alguns exemplos de cores diferentes, né? Bem interessante para você presentear, para fazer de brinde, né? De brinde, é. Uma ideia especial para você. Vamos ver o material? Vamos ver. O material são vários tecidos, né? Estampas. Eu trouxe mais coruja porque é o que eu tinha lá, que está na moda, né? O pessoal está doente pelas corujas. Você vai usar basicamente linha, agulha? Linha, agulha, fita e o tecido, né? O molde, a tesoura. E retalho desse tecido, né? Pode ser qualquer tecido. Pode. Uma roupa que rasgou. Também pode ser. Você pega e aproveita. Perfeito. Então está aqui, bem simples. Vamos lá, passo a passo? Passo a passo. Você tem que ter um molde. Pode ser um copo de geleia, um copo de... Redondinho. Redondinho. Tem que ser redondinho. Aí você, com um lápis ou uma caneta, você tira o molde. Marcou? Marcou. Aí cortou, né? Você vai cortar e ele vai ficar assim. Quantos círculos desse tecido a gente precisa? Olha, depende do... Puxil, que eu faço com cinco, com quatro, com seis, né? Ah, tá, anda, florzinha, né? Porque fica, parece uma pétala. É, são cinco pétalas, no caso, esse, né? Então você corta cinco nesse tamanho e cinco, e dois nesse tamanho. Que é um pra fazer a frente, o miolinho e as costas. Aí você pega a agulha. Agora, essa agulha aqui é boa, que a agulha... Conhece a agulha do cego? Agulha do cego? Não, não sou muito especialista nesses tecido. Aqui, pessoal, essa aqui você não precisa ficar lá toda hora assim, é só chegar com ela, ó. Ah, encaixar. Encaixa aqui a linha. Mesmo assim, né? Mesmo assim fica difícil, às vezes, né? É. Mas é mais fácil do que ficar enfiando. É mais fácil, né? Perfeito. Facilitando sempre, né? Facilita, aí você dá um nozinho na ponta e começa a franzir. Você dobra aqui, ó. Vai dobrar uma vez, duas vezes. E começa a franzir. Vai virar um quarto do círculo. É, um quarto do círculo. Um quarto. Aí você vai franzindo. A franzir as quatro juntas. Cinco pedras, acho que eu só trouxe quatro. Fugiu. E... Acontece assim mesmo, né? Foge. Foge. Ainda mais que eu tô nervando. Tem que ficar fuchicando, gente. Não fica fuchicando, fuchicando. Não é da vida do outro. Vamos falar coisas boas. Coisas boas. Né? Que a gente... Nós somos mulheres. Mulheres. Que gostam de fazer... Fazer várias coisas. Coisas bonitas pra presentear. Isso aqui é um bom presente pras mestres, pras mães, pra gente mesmo. Uma amiga vai vir nos visitar. Aí você chega lá e tem um brindezinho. Eu sempre, quando tem alguém que vai me visitar, nunca sai sem um presentinho. É uma... Verdade, é um mimo, né? É um mimo. Sempre é um mimo, porque a pessoa se sente bem, né? Eu fui numa... Quando vai te visitar. Eu fiz uma visita missionária, eu fui na casa de uma senhora lá em Salvador, na Bahia. Eu já tive uma mãe. E ela fez um tapete cheio de fuchico. Ela faz tapete. Aí ela falou assim, esses aqui não são fuchicos, não. São... Na verdade, são orações que eu fiz pra você. Aí ela mandou, deu pra mim assim, eu fiquei tão emocionada com aquele presente. E uma senhora de 80 anos, que ela podia estar fazendo nada. Mas tava ali, exercitando, né? Eu gosto de fazer muito fuchico quando vê televisão, que eu não sei ver televisão sentada assim. Eu achei a coisa mais linda. Fiquei muito feliz com o presente. Então você vai, franzindo, franzindo, pode fazer com cinco, com três, com quatro. Isso aqui eu trouxe quatro. Isso aqui tem que ser... Aquela costura básica, né? É, só... Dá uma apertadinha, né? É, costura comum, né? Aham. Franza, franzindo, apertou, puxa, puxou, aí franziu. Aperta na outra... Aperta novamente, aí pega a outra pétala. E assim sucessivamente, até formar. Uma pétala, perfeito. Vai dar um nozinho ali no final. No final dá um nozinho. Aquele fuchico que ela fez foi aquele redondinho, sabe? Ah, sei, o comum. Esse aqui é diferente. Então é o que eu vou fazer ali em cima. No miolinho. Esse aqui no miolinho. Tá. Aí você fecha. Vou fechar os... Só pra pessoa ver, porque é rápido, né? Aí dá um pontinho pra não desmanchar o fuchico. E aí você pode presentear alguém dizendo assim, olha, isso aqui é um chaveiro de oração. Pode ser um chaveiro de oração. Pode ser um enfeite do presente, né? Você colocar em cima do presente. Pode ser uma caixinha. Tudo o que você quiser fazer. Lembrancinhas de aniversário, de casamento. Depende da sua criatividade. O fim que você quiser. Aí depois que você fechar... Essas foram com quatro pétalas. Com quatro. Quatro. Que é a outra. Quatro pétalas. Mas pode fazer com quatro, com cinco, com seis. Com quatro, com cinco, pode. Perfeito. Aí depois você fez as pétalas. Então esse aqui é o sexto. Aí você vai fazer o miolinho. Vou pegar um pouco de linha, mãe. O miolinho é aquele círculo menor, né? É o círculo menor, o miolinho. Esse círculo aqui. Aqui o tamanho é você que sabe. Pode fazer um fuchicão também. É, porque as vezes as pessoas querem fazer um vaso. Passou o Natal, mas pode fazer uma guirlanda de fuchiquinho, né? Aí pode usar os fuchicos maiores. Pra quem gosta de festejar sempre. Ele tá sempre em voga. Um fuchico, né? Eu vou dar um mãozinho aqui mesmo, porque assim fica mais... Aí você vai franzir também ele. E fechar ele, né? Você tá usando o mesmo tecido pra fazer o miolo, mas pode fazer com tecido diferente. Pode fazer o miolinho, por exemplo, amarelinho. É, usando o que combine, né? Com o azul, tipo A. Você pode colocar um botão. Botão e pode fazer o fuchico diferente também, porque esse fuchico aqui é diferente. Esse daí eu vi que é diferente. É diferente. Tem que voltar aqui pra mostrar como é que faz isso. Pra mostrar com voz desse é fácil também. Pode ensinar até agora. Voltar pra fazer outras coisas com fuchico. Com fuchico, pode fazer flores, tulipas com fuchico também. Fuchico quadrado, né? E vai dar a imaginação. A imaginação é sua. Acho que o que tem de mais bacana é que o único... Até a argola que você usa do chaveiro pode ser reutilizado. Você não precisa comprar, né? Você pode usar de um chaveiro que saiu, que você não gosta mais. Mas até com uma argolinha que faz aí reciclar. Então, assim, é muito barato, né? Pra você, nesse tempo de crise, de repente começar... Aqui, depois você franziu ele, você espalha ele assim, ajeita, coloca no centro e prende com fontes invisíveis. Com a mesma linha, né? Você prende com frios invisíveis. Não vai ficar muito invisível não. Por baixo, né? Tem gente que mandou mensagem pra mim. Olha, eu fiz isso do artesanato da espécie feminina, eu fiz aquilo. Será que alguém fez? Às vezes eu te penso que está trazendo aqui o material e as pessoas que estão fazendo sim, viu? É, tá tudo se inspirando. Mandou você do porta-níquel de guarda-chuva. Aham. Que foi o que eu fiz. Eu lembro. Aí, depois de preso, você vem com a fita, coloca atrás e faz outro fuxico atrás também, tá? Chama as amigas e fica conversando. Vamos fazer um chá. Tomando um chá, um café, um chocolate. Um chocolate e vamos fuxicando. E é muito bom a gente trocar. É uma terapia, né? Você troca, conversa, abre o coração. Abre. Tem hora que a gente chora, que a gente ri, lembra de alguma coisa. Pois é, aí você vai pegar a fita, não tem medida, depende do tamanho que você quiser que fique... O comprimento dele. O comprimento, é. Você corta, pega ele na argola, passa a fita por dentro desse nó, esse laço. Quando ele quer ficar... É lisinho, né? É, lisinho. São peças pequenas. São peças pequenas, escorrega. Aí você puxa bem pra ele ficar preso. Você prende aqui atrás, um outro, dá uns pontos. Também com a linha, que ficou a linha. Com a linha, ficou. Nem tira a linha. Nem tira a linha. Por isso que eu botei agora uma linha grande. Aham. Porque quando a linha é pequena, a gente fica toda hora trocando a linha. É, eu tenho que colocar a linha. Você, se você tiver, ó... Se eu tiver cola quente, pode ser com cola quente também. Mas eu acho que fica mais seguro com a linha. É. Né? É, a cola aquela também é boa, né? Ela vai ficar assim, ó. Assim, antes de colocar o outro fuchico atrás. Essa eu vou ter que cortar. Mas você corta o fuchico menor também. Marcou no tecido. Marcou. Esse é o miolinho. É, o miolinho e a parte de trás também. Ficou bonito assim. Um com cinco e um com quatro. Fica. Porque ele fica menorzinho. É. Mas fica um toque especial. Não tem segredo. Não tem. Quando você tiver também assim, querendo... Corta bastante círculo, depois é só... Eu tenho sempre bastindo, quando eu tô fazendo... Tô um pouco desocupada. Fuxico, vários tecidos cortadinhos. É. Eu já tenho... Já tenho os tecidos cortadinhos. Aí você não perde muito tempo. É bom agora quando... Pra ver quem vê novela, quem tá vendo repórter. Eu como não vejo... Eu gosto muito de... Essa época de chuva, que a gente não faz muita coisa, né? Eu faço muito. Mas às vezes prende a gente em casa no fim de semana, né? Eu fico... Eu tenho medo de... Temporal, né? Aí eu fico... Fazendo os fuxiquinhos. Fazendo fuxiquinhos. E costurando também. Porque eu costuro. Porque aí eu não posso... Aqui não dá pra trazer a máquina. A máquina. Porque minhas máquinas são grandes. Não dá pra trazer a máquina. Então tem que ser coisas assim... Manual. Manual. É, artesanal, manual mesmo. Porque eu não... A máquina minha... O Rogério até falou um dia, mas... É muito complicado tirar minhas máquinas de lá. Tem muita escada pra descer o... Mais um miolinho pra fazer a segunda flor. Mais um miolinho pra segunda. Não, isso aqui eu tô fazendo só uma florzinha. Pois é, vai fechar a segunda flor, né? O miolinho. O... As costas da... Desse mesmo brush. Pra você que tá chegando agora, nós vamos conversar daqui a pouquinho com os especialistas. A Andréa Ferreira, que é ginecologista. A Ana Carolina Nobre, que é oncologista. Nós estamos falando sobre o câncer de colo de útero. Bem interessante, né? Eu vou lá com elas. Então, fechou aqui. Daqui a pouco a gente mostra esse resultado. Tá aí os exemplos, né? A gente já viu direitinho. Muito bom. Obrigada, viu? Parabéns. Deus te abençoe. Amém. Vamos conversar? Sobre esse assunto tão interessante. E importante, na verdade, né? Muito importante. A gente tem visto... Aqui no Espaço Menino, já convidamos várias pessoas pra falar sobre a saúde. E o câncer tem muito a ver também com a alimentação e com o emocional do que a pessoa tá vivendo, né? Nesse caso, esse câncer também tem essa relação? Carol, acho que a gente pode... Na verdade, assim, nenhum estudo mostrou que em câncer, o câncer, né? Câncer... Na verdade, é importante lembrar que câncer não é uma doença. São mais de 100 tipos de doença, né? Um câncer, por exemplo, de colo de útero, não tem nada a ver com câncer de pâncreas, enfim. Mas, assim, as pessoas associam muito, né? Câncer com ter tido muita tristeza, né? Mas, assim, na verdade, não tem nenhuma relação do câncer em si com isso, né? Já a alimentação saudável, né? A gente sabe que uma alimentação saudável, ela vai fazer bem pra tudo. A gente ouve falar dos alimentos cancerígenas, né? Não. É, porque são alimentos que eles já perderam a característica natural deles, né? O único alimento, assim, realmente que mostrou, não pra colo de útero, né? Mas pra intestino, na verdade, são que a ONS, né? A Organização Mundial, a OMS, foi carnes processadas que pode ter algum risco de câncer. Eu ouvi falar... É bom vocês estarem aqui pra gente, né? Conversar sobre esse assunto. Sobre o açúcar refinado. Que ele é um alimento extremamente cancerígeno. É verdade? Não, as pessoas, na verdade, confundiram uma coisa com a outra. Na verdade, porque, por exemplo, a gente sabe que qualquer célula se alimenta da glicose. Todas as células do organismo precisam da glicose pra proliferar, pra fazer suas atividades. Então, as pessoas acham que, bom, o açúcar é uma forma, uma glicose que você absorve rápido, né? Macarrão, arroz, todo carboidrato que vira glicose, né? Varia um pouco a absorção deles. O açúcar em si, ele vira glicose. Todas as células precisam. É claro que a célula do tumor usa bastante glicose. Mas não quer dizer que o açúcar vai levar ao câncer. Mas evolui, faz com que ele, de repente, evolua mais acelerado? Não, não, não. De forma nenhuma. Não. Não tem nenhum estudo. Mas ele alimenta de alguma maneira o câncer? Alimenta todas as células. Só se você parar de comer, aí morre a célula do câncer e morre você também. Mas não é verdade? A gente não tem ouvido muito isso? Tem muita gente falando isso. Isso é câncer, né? Isso é câncer. Então a gente pode comer tudo? A pessoa que está querendo. A vida saudável. A pessoa que está querendo, né? A gente pode comer tudo. Eu acho que tem que ser tudo com moderação saudável, né? Você não vai deixar de comer uma coisa. Você viver aquela pirâmide de alimentos saudáveis, né? Mas também não vai deixar de ser feliz e comer um chocolate, um pirulito, né? Não tem nada a ver, porque, assim, outros alimentos viram glicose e não tem nada a ver. Então, assim, na verdade, eles tiraram de um estudo que dieta cetogênica, aquela dieta do proteínico, que não tem nada de açúcar, pudesse ter algum benefício do paciente que tem tumor cerebral, enfim, mas não foi nada provado. Então, não tem nada disso. Isso é só a história mesmo. Perfeito. No bloco anterior, a gente falou sobre os sintomas. De princípio, é silencioso. Depois, você falou que existe sangramento e pode ter dor na relação sexual. Somente isso tem mais algum... Mais avançado, emagrecimento, dor na pelve, às vezes até dificuldade para urinar, né? Sintomas relacionados com um tumor que... para evacuar com um tumor grande, que pode você estar obstruindo ali a saída das fezes do reto, mas aí é uma doença já mais avançada. Porque primeiro ele é como se fosse uma ferida. Eu não gosto muito desse nome de ferida, porque às vezes a paciente chega ao nosso consultório e fala assim, doutora, eu tenho uma ferida no colo do útero. Não. Por quê? Porque o colo do útero de uma paciente que nunca teve neném, nunca pariu, né? E nunca engravidou, ele é um tipo de colo. O colo da paciente que já engravidou e já pariu de parto normal é um colo diferente. Ele, quando a gente passa o espéculo, que é o antigo bico de pato, a gente vê um colo mais avermelhado e tal. E aí... Tem diferença com a gente, com a que... no caso com... Sim, o colo ele é diferente. O colo de uma mulher que nunca teve parto normal é um. O colo da paciente que teve o parto normal é outro. Então, por isso que quando você vai ao especialista, a gente tem que ter o cuidado de olhar, o cuidado de saber aonde vai colher, porque as pessoas têm a ideia que o preventivo é a gente coloca o espéculo e passa em qualquer lugar e tira. Não, a gente tem um lugar específico para colher o material. A gente faz o visual para colher. Então, por isso que não pode ser rapidinho, de qualquer jeito. A paciente da menopausa, ela precisa ter um preparo desse colo para a gente colher. Se ela não usou nenhum remédio, a gente tem que passar um creme dez dias antes para depois colher o material, porque senão o outro médico, que é um colega que vai olhar essa lâmina, se eu não preparar isso com cuidado para ele, ele não consegue me ajudar e não consegue ajudar a paciente. É, tem que ser eficiente e eficaz. Fazer o lugar certo, tudo funcionando bem. A questão de você engravidar, diminui o risco ter tido uma gestação? Do câncer de colo? Não. Assim, a relação que se tem ainda é as multíparas, ou seja, aquela mulher que teve três, quatro filhos ou mais, elas têm mais chance de desenvolver a doença mais rápido. Por quê? Porque a área que o HPV gosta de ficar, conforme você vai tendo vários filhos de parto normal, ela fica mais exposta ao vírus. Então, elas têm mais suscetibilidade de desenvolver o tumor. Eu tenho certeza que não é isso, porque a gente não sabe, não é uma coisa que a gente não tem conhecimento. Hoje em dia, a gente pede para que todas procurem o médico. Mas também fica um alerta importante que não é porque você tem parto normal que você vai ter um câncer de colo do útero, pelo contrário, a gente sentia, vê que as pessoas é parto normal. A gente diz que é uma coisa natural, né? Isso, natural. Que Deus fez com esse projeto mesmo. Porque a gente fica começando a criar alguns vilões, né? Exatamente. E querendo, evitando correr risco, a gente tem visto, por exemplo, artistas famosos, né? Mulheres aí que estão na mídia, fazendo cirurgias precoces para evitar um futuro câncer, né? A gente ouviu a Angelina Jolie, que tirou a mama e o útero e o ovário. Esse procedimento é adequado? Porque a gente precisa alertar, né? Sim, mas o caso da Angelina Jolie é um caso um pouco diferente, né? Porque de todos os tumores, assim, 95% não tem causa genética. Só 5% são hereditários de causa genética. O que a Angelina Jolie teve é que a mãe dela teve um câncer de mama e a tia dela, a irmã da mãe dela, teve um câncer de mama também. Então, elas dosaram, viram na tia dela, né? Que ela tinha uma mutação chamada BRCA e essa mutação confere um risco maior a ela de ter câncer de mama, de endométrio e por isso, como ela tinha a mutação, sugere que os familiares próximos façam o exame. E a Angelina Jolie fez o exame e ela tinha essa mutação. Foi diagnosticado, né? Através do diagnóstico que ela fez a prevenção. Tem uma indicação para se fazer. Na verdade, ela não fez porque ela quis. Ela fez porque ela tinha, com essa mutação, 80% de chance de ter câncer. Então, por isso que ela fez a cirurgia. Então, isso tem que ser muito bem discutido com o médico. Então, quem tem história familiar tem que ir conversar com o médico para ver se tem indicação ou não. Normalmente, esse exame faz em quem tem o diagnóstico de câncer e não em quem não tem. Você falou 5%, né? Um número muito pequeno. Muito pequeno. É bem interessante a gente observar. Daqui a pouquinho, a gente vai voltar com mais Espaço Feminina falando sobre o câncer de colo do útero. Não sai daí. Voltamos para bater um papo especial. Continuar, deixar tudo bem, colocar os pontos, os pingos nos is a respeito do câncer de colo de útero. E eu estou aqui com a Andrea e a Ana Carolina. São especialistas para falar a respeito disso. O que mais? Acho que, assim, essa questão do câncer, ele já é uma doença muito... Que as pessoas, quando escutam falar, já ficam apavoradas. Como é que vocês têm atendido essas mulheres? Como é que elas têm reagido? Como é que elas têm processado isso na vida delas? No consultório, quando eu pego um preventivo que vem alterado, eu sempre peço para a paciente voltar. É o que eu estava conversando com a Ana Carolina. Eu faço a busca ativa das minhas pacientes. Então, assim, todo o preventivo que eu colho, ele vem para mim, por e-mail, o laboratório manda. Então, assim, eu olho antes de chamar a minha paciente. Então, quando eu vejo que ele está alterado, eu normalmente peço para que ela venha e venha acompanhada. E aí, a gente começa a conversar que deu uma alteração e que aquilo precisa ser investigado. Então, assim, a partir de um preventivo alterado, a gente precisa fazer outros exames. São outros desdobramentos. A gente precisa fazer uma colposcopia, que é um exame que não dói. É como se fosse um preventivo, mas eu tenho um microscópio me auxiliando para ver a célula de uma forma mais eficiente. E se eu achar ali uma área importante de lesão suspeita, eu preciso biopsiar. Aí, depois dessa biópsia, aí a gente vai para a cirurgia. Porque o câncer de colo ou a lesão pré-cancerígena, que são as NICs, NIC2 e NIC3, que é a lesão de alto grau, elas são totalmente tratáveis e curáveis com uma pequena cirurgia via vaginal, que a paciente interna de manhã, a gente opera, à noite ou no dia seguinte ela está em casa, ela vai poder continuar a vida dela tranquilamente e não vai passar pelo sofrimento do câncer desenvolvido. Não é uma cirurgia agressiva, ela vai poder ter a vida sexual com o marido dela normalmente, ela vai poder voltar ao trabalho com 15 dias. Então, assim, é uma coisa que é simples de ser resolvida, né? A gente só precisa mesmo dessa interação, paciente e médico. E o tratamento, existe ou ele já é cirúrgico? Não, o tratamento do HPV, né, ele é... o HPV em si, ele não tem cura. A partir do momento que ele entra nas suas células, ele fica ali. Agora, se ele for um HPV cancerígeno, aí a gente precisa ter a lesão, tira a lesão cirurgicamente e a paciente segue em acompanhamento com o preventivo. Ele não tem um remédio, eu não posso, não tem um creme vaginal que eu possa passar e ela vai ter o... vai desaparecer o HPV, não. Nenhum remédio, nem quimioterapia. Não, não. Aí é o câncer avançado. Ela está falando da pré-maligno. Eu estou falando do pré-maligno. O câncer, propriamente dito, ele pode ser cirúrgico ou... É, vai depender de onde está a doença, né? Pode ser cirúrgico, pode ser radioquimioterapia, né, a radioquimioterapia também cura uma paciente. E no caso do paciente que tem uma doença mais avançada, que às vezes não é cirúrgica e a radioquimio não consegue curar, tirar toda a doença... Ela já passou por esse processo normalmente ou você já está no diagnóstico? Tem paciente que, infelizmente, chega para a gente já com uma doença avançada, por ter dificuldade de ter acesso. Por isso que é importante as pessoas entenderem a importância do diagnóstico precoce, que cura, né? Você pega uma lesão que é pré-maligna, para não chegar ao ponto de ter uma doença avançada. Então, isso é muito importante, cobrar do governo, né, de ter acesso ao preventivo, que faz total diferença. Mas, infelizmente, chegam pacientes com doença avançada, mas que hoje em dia a gente tem muito tratamento e que respondem muito bem o tratamento. Então, não tem que desesperar com o diagnóstico, tem que conversar com o médico, porque tem tratamento e as respostas são muito boas. Então, o importante é isso, né? A prevenção e ter o... Vocês já tiveram casos de cura do câncer, do colo de outro? Sim, sim, sim. A maioria cura, mesmo quando já é um câncer. Mas nesse quadro avançado, ou mesmo só o cirúrgico? O avançado tem muitas pacientes que respondem muito bem e até curam com a radiquímio, mesmo com a doença avançada localmente. O que a gente não consegue curar é quando já tem metástase, né? Que aí a célula viajou, então elas ficam lá dormindo, escondidinha. Então, a quimioterapia também trata. Mas é que nem pressão alta e diabetes, não tem cura. A pessoa tem que acompanhar aquilo para o resto da vida. Quais são os fatores que aumentam o risco? Que a gente já falou, né? Que você falou, as mulheres que têm partos normais, muitos partos normais. Muitos parceiros, né? Muitos parceiros, assim. O HPV, o câncer de colo, ele é uma DST. Ele é uma doença sexualmente transmissível. Então, a relação sexual sem proteção e com maior número de parceiros, aumenta a chance de você ter a doença. Outra coisa é a pessoa imunodeprimida, né? Paciente que tem história de HIV, ela tem um risco de ter imunidade menor, um risco maior de ter as lesões precursoras e... Desenvolver o câncer. Perfeito. Então, a gente vê como é interessante, como Deus faz, né? Deus, ele nos preparou de forma perfeita, né? A enfermidade veio através do pecado, né? E a gente corre esses riscos diariamente. Qualquer um, né? Ninguém vê, né? É uma doença, como você falou, ela é silenciosa. Mas eu acho interessante que Deus nos fez para ter relação com um parceiro, né? E aí a gente vem e destrói todos esses princípios. São pequenos princípios, mas que nos previnde tantas outras coisas, né? Não só nessa questão física, mas também emocional, a questão espiritual mesmo, do projeto de Deus da família, que a gente sempre traz aqui na Boas Novas. Esses princípios básicos, sabe? Da Bíblia. E eu acho interessante a gente ressaltar isso, porque você viver uma vida de qualquer jeito, né? Você não respeitar os seus limites, você não se conhecer, você não procurar especialista. E se tudo isso vai contribuindo para que você desencadeie esse tipo de enfermidade, né? E é muito importante a gente fazer esse alerta para as mulheres e para os homens também. Mas é, é importante. Falando da questão dos homens, que você falou do HPV, tem mais alguma coisa que você queria ressaltar, além da vacina? Porque os homens, eles são, a gente, na medicina a gente chama eles de vetores. Eles são os transmissores, eles transmitem o vírus. E só, assim, para desenvolver o câncer de pênis, porque o HPV, ele causa o câncer de colo na mulher e o câncer de pênis no homem. Só que a mulher, ela vai ao médico ainda, né? O homem, quando ele vai... Muito, é, existe um preconceito muito grande. Isso, já não, a gente já está com o processo já muito degradado, entendeu? Então, é, o que eu queria ressaltar é isso. A mulher vai ao médico, mas o homem também precisa. E mesmo que a gente... Você já tem o Novembro Azul, né? Que tem servido de alérgica. Mas de alguma maneira ele está no médico, para se diagnosticar é mais fácil. É, mas é, uma coisa que a gente precisa, que eu acho que esse tabu, a gente ainda precisa quebrar, é porque a mulher às vezes fica constrangida, porque ela tem o HPV e alguém vai pensar mal dela. Parece que ela foi, e não tem a ver. Não, e não tem a ver. Não tem a ver, porque ela pode... Ela pode ter um único parceiro. Mas se ele teve, em algum outro momento da vida, uma outra parceira, o HPV pode ficar 10, 15 anos sem te causar nada. Se chama incubado, né? E isso, incubado. E aí, de repente, a sua imunidade abaixa, por qualquer motivo, seja a gravidez, seja outra doença, seja estresse, seja emocional, o vírus sai e aí começa a te prejudicar. Perfeito, muito importante falar isso. É, porque as pessoas às vezes associam e culpam o marido, achando que ele passou naquele momento, mas não foi. Aquele vírus podia já estar há anos ali, então não é para a pessoa se culpar de forma nenhuma, porque é uma culpa. Quando aparece o diagnóstico desse, não adianta a gente colocar culpa, né? Não, mas não é culpa nenhuma. O importante é realmente a gente prevenir, né? Porque é melhor que remediar. Com certeza. E a gente se cuidar sempre, olhando com fé que vai dar tudo certo, né? Porque também não adianta a gente ficar falando leite derramado. Apontando o dedo para ninguém, sem dúvida nenhuma. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais Espaço Feminino. Voltamos para fechar esse programa tão especial de alerta para todas as mulheres e ficou também um alerta para os homens, né? Se cuidarem sobre a questão da vacina, do HPV. E eu quero agradecer a participação da Andréa Ferreira, que foi a ginecologista especialista que esteve aqui com a gente. A Ana Carolina também, obrigada. Obrigada. Oncologista que também veio esclarecer pontos importantes. Que a gente tem ouvido tanto, né? Falar tantas coisas erradas, tantos mitos. Muito obrigada pela sua participação. Quero agradecer a Sueli pelo artesanato lindo. Está aqui, ela já me deu um. Aquilo é um presente. Muito fofo de passarinho. Eu já sei até para quem eu vou dar, está endereçado para a Sara. Ela vai ficar apaixonada. E fico alerta para você que está aí em casa, né? Se cuide, se previna. Também coloque a sua vida diante do Senhor, porque sem dúvida nenhuma. Tudo isso que a gente faz, quando a gente se ama, a gente adora também a Deus, porque foi Ele que nos fez. Vamos ficar agora com a banda Gerados para adorar. Obrigada, meninas, pela presença. Deus abençoe. A paz. Deus abençoe. Mesmo sendo o meu imerecedor, não me abandonou, Ele acreditou em mim. Não posso explicar com palavras demonstrar a imensidão do Teu amor, Jesus. Não posso explicar com palavras demonstrar o Teu amor por mim. Indescritível, incomparável, tão elevado és que o Senhor, Tu és minha força, o meu socorro. O meu amigo é o Teu amor. O meu amigo é o Teu amor. Tudo em mim mudou quando pude compreender o amor de Deus por mim. Mesmo sendo o meu imerecedor, não me abandonou, Ele acreditou em mim. Não posso explicar com palavras demonstrar o Teu amor por mim. Não posso explicar com palavras demonstrar o Teu amor por mim. O meu amigo é o Teu amor. O meu amigo é o Teu amor. O meu amigo é o Teu amor. Tudo em mim. Tudo em mim. Não posso explicar com palavras e mostrar o teu amor por mim Indescritível, incomparável, tão elevado és tu, Senhor Tu és minha força, meu socorro, meu amigo, é o teu amor Indescritível, incomparável, tão elevado és tu, Senhor Tu és minha força, meu socorro, meu amigo Indescritível, incomparável, tão elevado és tu, Senhor